Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a nossa playlist de receitas fit da Madrigão Suplementos O Natal está se aproximando, já é Natal, eu ia cantar a música da Lilia, só que aí vai ser um merchan Então já é Natal, gente, tá chegando o Natal e é claro que eu vou trazer pra vocês receitas natalinas e receitas práticas Que você pode comer depois do Natal, um exemplo, eu amo chocotone, eu amo paletone Eu tenho vontade de comer o ano inteiro, mas graças a Deus que eles só estão na prateleira no Natal Mas enfim, vamos aprender hoje a fazer um chocotone de micro-ondas Chocotone delícia, micro-ondas, facilidade, forma o que? Forma um coraçãozinho Vamos pra receita, porque hoje eu vou comer chocotone Vamos lá, pra começar vocês vão precisar de uma caneca, de preferência fofa assim que nem a minha E vamos usar duas colheres de farinha de aveia Uma colher de adoçante culinário Uma colher de chá rasa de fermento Uma colher de sopa de óleo de coco Três colheres de sopa de leite desnatado ou sem lactose Essência de panetone, gente, tem que ter cinco gotinhas Finalizar as nossas gotas de chocolate ou então chocolate picado Agora é só misturar tudo E depois de tudo bem misturado de forma homogênea Nós vamos levar pro micro-ondas por um minuto e meio E está pronto o nosso chocotone de micro-ondas Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores E até a nossa próxima receita Um beijo e fiquem com Deus Tchau!